Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 28 de 4 de 2020. Eu estou falando com vocês de Sorocaba, São Paulo. Eu sou Nália de Araújo Leite, como vocês sabem, tenho publicado desde 2011. E nós temos uma luta aí pelos direitos humanos na causa TIS, que são os Targets Indivíduos. Esta classificação, essa nomenclatura, Targets Indivíduos, não surgiu no Brasil. Nós somos uma extensão do que está acontecendo no mundo, como dentro desse processo de globalização. Então, surgiu em outros países esses termos, Targets, esses nomes. Indivíduos, significa indivíduos alvos. Individuos por quê? Porque são bandidos, são marginais, são perseguidos pela polícia, são loucos, são insanos? Não. Individuos, Target Individuos, porque são pessoas escolhidas aleatoriamente, que de repente começam a sentir certas mudanças, transformações, ouvir pessoas falando, não significa ouvir vozes de espíritos de pessoas que morreram, mas de pessoas bem vivas e com pretensões, com projetos de experimentações humanas, tá? E de repente começam a ser experimentados em qualquer, em todo e em qualquer ambiente. Algumas ciências, como a psiquiatria e psicologia, elas já entram de primeira em primeira instância com a argumentação de que são pessoas esquizofrênicas ou com problemas mentais. Por quê? Porque eles respeitam a ética dentro do contexto educacional que eles tiveram, de formação profissional. Então, essa seria uma sintomatologia que se adeque à característica de esquizofrenia. Mas, como o crime organizado, ele é organizado, essa sintomatologia, ela tem que vir como sendo caracterizadora de problema mental. É esse o respaldo, é essa a defesa jurídica que o crime organizado tem. Então, quando um profissional de primeira diz, tá ouvindo vozes? Ah, pode elencar como esquizofrênico. É sintoma de esquizofrenia. E eles falam isso, assim, com tanta tranquilidade, naturalidade, eles não têm noção que diante deles tem uma pessoa vítima de tortura e da violação dos seus direitos humanos a longa data. Isso é muito sério, viu? Principalmente na rede pública de atendimento. Conversa, às vezes, com um tio, um target, 10 minutos, a mãe chega desesperada com o filho, o pai com a filha, ou a filha com a mãe, né? E, de primeira, eles já dizem é internação. E se a pessoa discordar de internação, então, pelo menos, os psicotrópicos, porque são psicotrópicos, são pra matar a medicação. Eu trabalhei na enfermagem psiquiátrica, eu não trabalhei não, estagiei. E eu sei que, resultante da falta de pessoal pra cuidar dos doentes que estão internados, isso na década de 90, existiam ainda os manicômios, as instituições. Eu fiz estágio em um dos mais pesados que existia no estado de Goiás. Então, eu tive acesso, eu entrei, que eu sou muito, assim, investigadora, né? Eu fazia o estágio e fazia o custo de direito na época, certo? Então, eu entrei e peguei a pasta, pasta por pasta dos pacientes, certo? E você não reconhece o paciente ao internar. A foto dele, o rosto, a expressão é uma. Apesar de ter problema mental, é uma expressão serena. Quando você entra e tem contato cara a cara com esse paciente, você não o reconhece. Tamanha deformação que ele sofre no rosto, escoriações pelo corpo, e aí, conversando com a enfermagem fixa, com o funcionário público que trabalhava na instituição a longa data, eles com muita tristeza me informaram que os médicos, eles aumentam, eles levam muitíssimo a dosagem pra que os pacientes sejam impedidos de se movimentar e tenham ações e atitudes mais calmas e tranquilas possíveis de serem controladas pela enfermagem. Isso é crime. Nessa época, partindo daí, pra frente, surgiu a luta antimanicomial, da qual eu sou totalmente adepta enquanto eu viver. O ano passado, eles reabriram legislativamente a possibilidade de eletrochoque. Vamos falar em termos, em palavras comuns, de alcance por todos. Eletrochoque é outro crime e é um atestado de incompetência dos profissionais da área. Essa é a minha opinião. Desculpem, mas a liberdade de expressão ela é permitida no Brasil, mesmo que alguns me considerem assim com problemas. Né? É um direito que cada um tem. E o direito, ele se faz também em consonância com a consciência, que é o que determina que você cometeu ou não cometeu um crime. Tem consciência do que estava fazendo? Tem. Tá claro isso. Certo? Então, o que ocorre é que eu sou contra. Eu sou totalmente contra. As sequelas, as resultantes, é como se você morresse a cada dia. E às vezes uma pessoa, ela não nasce com problema, ela desenvolve em acordo com esse contexto capitalista, esse capitalismo selvagem, essa falta de tempo que uns tem de se dedicar aos outros, os pais aos filhos, parentes a parentes, amigos a amigos. Então, surge, resulta num processo de problemas. Esses problemas, eles podem ter surgido. Então, essa pessoa, até então, ela teve um ciclo. Ela teve o nascimento, a infância, a pré-puberdade, a puberdade, até chegar a adolescência ou a idade adulta que o problema começou a se manifestar. Ninguém tem direito de tirar essa memória dessa pessoa. Ou de impedir que ela tenha fluência em relembrar momentos. ou que esses momentos venham quebrados. Gente, é uma questão muito séria porque uma pessoa que tem problemas, ela dá trabalho. Ela demanda muito mais atenção. É onde eu acuso o sistema capitalista e a falta de capacidade dos governantes do mundo todo em gerenciar o capitalismo, o sistema econômico com a vida do ser humano e os direitos humanos. e aí no pouco tempo a questão pode se agravar. Na falta desse tempo, o paciente, o doente, ele pode trazer trabalhos, arranjar maneiras e maneiras de chamar atenção ou de tentar chegar à pessoa mostrando que ele não está bem. mas nada, nada justifica você internar uma pessoa que seja num CAPSE, que seja num serviço ambulatorial. Vocês já estiveram num CAPSE? Que foi tido como a melhoria do sistema de tratamento de saúde mental? inclusive quando eles depõem, os pacientes depõem ai, mas aqui está muito bom, ai, mas aqui gente, desconfia. É um paciente que depende do sistema público, que depende daqueles profissionais dando depoimento em relação ao tratamento que ele tem recebido, ele é totalmente dependente. Você acha que ele vai falar a verdade? Ele não vai falar a verdade. Ele vai, inclusive, por ter problema mental, ele vai sofrer uma orientação da equipe de enfermagem, da equipe médica e qualquer palavra que ele fale contrário, ele vai poder ser castigado. Vocês nunca viram no YouTube depoimentos de pessoas, os repórteres conseguirem entrar nas instituições e tem meninas falando, eles me machucam. Se eu faço isso ou se eu faço aquilo, eles me machucam. Isso é sério, porque um profissional da saúde mental machucar um paciente, nem que não fosse. Vamos supor que o pai saísse, a mãe saísse e deixasse a criança com certos problemas, já diagnosticados, na vizinha, pagando essa vizinha para cuidar. E a vizinha, uma pessoa sem escola, sem conhecimento técnico, científico, estudo, machucasse essa criança, porque é o que acontece muitas vezes, os pais têm que trabalhar. não seria justificável para essa vizinha. Ela seria levada à delegacia e seria enquadrada. Mas tem um problema, o psiquiatra, quando é denunciado, o delegado não tem conhecimento da matéria. o Ministério Público Promotor também, muito menos o juiz, eu garanto isso a vocês. Debater com um psiquiatra, até a época que eu formei em direito, eu ainda falei, gente, especializar nessa área é meu interesse. Processar médico, processar psiquiatra, que trata um paciente com desumanidade, não estou dizendo todos, tem excelentes profissionais no Brasil. é meu interesse. Mas quando eu verifiquei, 15%, 10%, 5% dos processos são ganhos. Por quê? Porque nosso sistema judiciário, eles têm a competência como poder judiciário, mas não têm capacidade dentro da matéria. Chegou um psiquiatra, e eles têm um elo tão grande, os psiquiatras, chegou um psiquiatra, fez a alegação sobre aquele paciente, chamou três colegas dele que atestaram a mesma coisa, o juiz não tem como. O Ministério Público não tem como. Teria que ter, é Ministério Público, é especializado. Por exemplo, um que se formasse em direito e psiquiatria, teria que abrir mão, não pode exercer as duas funções. Eu, por exemplo, quando eu fui me formar, no último semestre, eu estive numa sala com psiquiatras, médicos, clínicos, cardiologistas, inclusive um eu conhecia, engenheiros, arquitetos. Aí, esse médico cardiologista que eu conhecia, eu cheguei nele e falei, escuta, Francisco, por que vocês que já exercem a profissão estão agora preocupados com o jurídico? Ele disse, porque não tem mais condições de continuar sem ter conhecimento dos direitos. nós temos que ter necessidade, nós temos a necessidade do conhecimento, quer dizer, os profissionais estão buscando, o promotor e o juiz não. Então, eles estão buscando formas de se defender porque eles também são vítimas em processo de acusações falsas. Então, fica muito difícil um juiz, um promotor, entendeu? Tomar a defesa de um target indivíduo, de um TIS, de uma vítima de crimes psicotrônicos, que é uma das minhas lutas, eu tenho várias lutas, meus ativismos. É absolutamente impossível. Eu formei em direito, eu formei no técnico de enfermagem, no objetivo, eu fiz laboratório de análises clínicas, foi minha formação de segundo grau, fiz segundo grau duas vezes. eu estudo dia e noite, eu faço, eu entro em qualquer tipo de assunto porque eu pesquiso, eu estudo, eu sou autodidata. Eu fiz comunicação social, não terminei, faltaram seis meses na Universidade Federal. Eu comecei licenciatura em História, tive que parar porque fiquei desempregada em Santa Catarina, eu comecei licenciatura aqui em Letras, tive que parar porque fiquei desempregada, fiquei desempregada, não nem consegui emprego, minha reserva econômica foi-se. Então, é assim, conhecimento em todas as áreas. Tem gente que me critica, por que você está estudando isso? É aquilo, porque eu preciso. Todos nós precisamos, você não tem condições de escola, chega em casa e regula a sua vida. Uma hora, você abre em pesquisas, abre em pesquisas. Atualização hoje é uma condição de sobrevivência, inclusive mental, porque os golpes são muitos. inviabilizar você como pessoa sana é um trunfo que pode ser contratado por empresários, por inimigos processuais. E não pense que na psiquiatria e na psicologia, assim, qualquer outro ramo da medicina, não existe corrupção, existe. E a falsidade ideológica, quando você vai tentar provar contra um psicólogo, por um atestado falso, contra o psiquiatra, é a coisa mais difícil. Vocês assistiram a novela recentemente e essa novela, ela tem de verdade tudo. Uma moça que casou com um rapaz rico e foi internada e pra ela escapar do sanatório, que era lá no fim do mundo, ninguém sabia. Eles mentiam que ela tinha fugido com o outro e tal, todo mundo acreditando. Esse sanatório pelo qual ela ficou internada, tudo que aconteceu ali, é verdade, Brasil. É verdade. Agora, eu penso assim, um pai e uma mãe geram um filho, cria o filho com o maior carinho pra depois jogar o filho nas mãos desse tipo de conduta desumana? Quem que tem que ser internado? É o filho que tem problemas ou são os pais? Quando você entrega um filho nas mãos de uma pessoa, eu digo isso principalmente pros pais dos indivíduos-alvos, os targets indivíduos, esses que estão ouvindo vozes e você diz que é esquizofrenia. Então, eu digo isso principalmente aos pais. Colocou no mundo da criação, a formação, principalmente o amor e a confiança. Não coloque seus filhos nas mãos de profissionais da saúde, por favor. O psicólogo, aquele que conversa, comete a psicanálise, a terapia, tudo bem. mas partiu para a psiquiatria, para a internação. Eu não tenho fobia pela área, muito pelo contrário, respeito e admiração, pelos verdadeiros profissionais. Mas nós estamos vivendo um processo de negação. O poder judiciário não reconhece da causa e a medicina acóita. Existe um desvio de funções, de finalidades e uma violação completa, total e restrita aos direitos humanos. desde que eu tenho ativado, eu tenho falado com senadores, com deputados de todo o Brasil. Eu tenho atuado aqui e tenho feito petições nas cortes penais internacionais, porque isso é crime. Você pegar uma pessoa que chega dizendo, olha, eu estou ouvindo pessoas falando no meu ambiente, mas só que não tem ninguém. O som surge da parede à direita, da parede à esquerda, quando eu entro para tomar banho, existe uma grande movimentação, eu estou sozinha, eu tenho consciência, existem abusos, entendeu? Está havendo uma série de coisas. Ah, então você tem que se internar para observar. O que é internar para observar? Chegou, falou, eu sou um target, eu sou um ti, é um ti. Eu pedi isso para acontecer nas delegacias de polícia. assim que uma pessoa sofresse esse tipo de investida, esse tipo de agressão que eu considero por tecnologia, essas vozes que saem, elas saem, elas são intracranianas, elas podem ter sido colocadas na pessoa através de um chip, um material técnico eletrônico, entendeu? Ela pode estar saindo das paredes até pela afiação elétrica que passa na porta de sua casa. Vocês já prestaram atenção na conta de energia elétrica? Eu tenho vários vídeos no YouTube. Eu morei numa cidade do interior chamada Ipameri, que é a cidade que a minha mãe nasceu que eu ia desde criança. Só que nessa vez que eu cheguei lá, eu já não tinha mais as amizades e as influências. Então, nessa cidade de Ipameri, eu tinha uma vizinha que era esquerda. eu estava numa situação tão ruim, tão ruim, tão ruim, financeiramente, e amigos, é o que menos a gente encontra nesse momento, que eu regulava tudo muito bem. Então, o que acontecia? Eu tinha uma geladeira e um chuveiro e uma televisão. Televisão, eu passei a ligar a partir das 18 horas, a luz a partir das 18 horas, se necessário, quando não desse mais para enxergar. banho um por dia e eu com duas crianças, meus filhos eram pequenos e controlava tudo. Quando a minha energia veio de 116 reais e da minha vizinha, que tinha computador, que ficava o dia todo ligado, freezer, micro-ondas, máquina de lavar roupa, gastava energia três homens e uma mulher, quando não tinha outras visitas, televisão, quer dizer, todo o aparato liquidificador, que eu também não tinha, todo o aparato e o dela veio 50 reais e o meu talão veio de 116, eu desliguei o relógio. Eles invadiram a minha privacidade, pularam o muro da minha casa para tirar o relógio. Já que a senhora não está usando, nós vamos levar. e eu bati boca com o funcionário com respeito devido e respondendo as agressões que é um direito que eu tenho, eu publiquei tudo isso. Meus vídeos saíram até no Rio de Janeiro. Todos os protocolos, cada passo, cada recorrência que eu fiz em relação à fornecedora de energia e já era terceirizado nessa época. Sabe? Então, assim, nós nos mudamos, inclusive, dessa casa, porque a perseguição estava sendo muito grande, eu estava na luta pelos animais e acabou que tiraram a cachorra que não saía de casa de jeito nenhum. E aí